A Universidade Federal do Maranhão concedeu o título de doutor honoris causa à biomédica Helena Nader, primeira mulher a assumir a presidência da Academia Brasileira de Ciências e ao médico José de Jesus Peixoto Camargo. O título também foi concedido ao médico Ronaldo Damião. Helena Nader presidiu a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SPPC de 2011 a 2017. Em 2012 foi realizada a 74ª reunião da SPPC aqui na UFMA, onde foram apresentados mais de 4 mil trabalhos científicos de pesquisadores de todo o país. Eu recebo esse título doutor honoris causa com muita emoção, muita alegria e ver o crescimento ao longo desses últimos 15 anos desta universidade, ver o número de programas de graduação, de pós-graduação, pós-graduação de excelência, notas máximas na CAPES, só me dá orgulho e emoção. A UFMA concede o título para personalidades que se distinguem pelo saber ou pela atuação em prol da filosofia, das ciências, da técnica, das artes e das letras. Também é condecorado quem se destaca pela dedicação para melhor entendimento entre os povos ou em defesa dos direitos humanos. José de Jesus Peixoto Camargo foi pioneiro no transplante de pulmão no Brasil e da América Latina em 1989, sendo responsável pela primeira cirurgia de transplante de pulmão com doadores vivos fora dos Estados Unidos em 1999. Esse é um momento de grande felicidade para quem recebe, porque esse é o reconhecimento da vida acadêmica e médica que a gente construiu. Eu trabalho em Porto Alegre, a minha área de atuação é cirurgia torácica e muito do que eu conquistei de espaço fora de Porto Alegre foi pelo que nós fizemos lá na área de transplante. Nós fizemos o primeiro transplante de pulmão da América Latina em 1989 e desde então nós fizemos metade de todos os transplantes de pulmão feitos no Brasil até hoje. Então é uma coisa muito boa, muito gratificante. Ronaldo Damião é doutor pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é coordenador do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Serviço de Urologia. Quando eu recebi essa notícia, foi uma surpresa tão grande que me emocionou muito. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse receber um título de honoris causa. e de uma universidade, a universidade mais importante que existe no Norte e Nordeste, que é a Universidade do Maranhão. Então eu me sinto muito honrado mesmo, eu me sinto bastante agradecido aos 72 anos de idade. Depois de ter passado por muita coisa, eu não esperava mais nada receber esse título e estar aqui hoje. Minha família está muito alegre, muito feliz e eu não tenho palavra para expressar a minha alegria. Para o reitor Natalino Salgado, a universidade se engrandece ao conceder os títulos. A universidade, ela se engrandece muito. E a universidade tem esse privilégio de poder identificar na sociedade ilustre personalidade que contribui, sobretudo, com a ciência. E pode ser em qualquer área, na área da cultura, entendeu? Mas, sobretudo, aqueles que trabalham, são pesquisadores, né? O fato da nossa universidade reconhecer essas personalidades é por mérito. Mérito de personalidades que tem ao longo do tempo, na sua carreira de cientistas, contribuíram muito para a ciência brasileira.